A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 5 3 5 6 7 8 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 8 9 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 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 13 13 15 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 16 16 17